Mulher bem disposta, pega no microfone e eu não sei, vamos chegar com os DNA. Olha ele ali para a câmera, que eu vou comer aqui uma broinha, que estou a trabalhar sem comer. Faz favor, vamos à dança, que eu e ele vamos dançar. DNA. 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 Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar Uhul, DNA conosco! Graças a Deus que vieram, que enxergaram a chuva Fomos nós que dissemos mesmo para deixar de chover E deixou-me Ai, meu querido Alex, como é que estamos? Está tudo bem? Quer, Neves? Obrigado, obrigada Chuva, 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 choque Já não chove mais hoje Já não chove mais? Não chove mais hoje? Não Não chove mais hoje Não, que esta gente quer toda a festa, não é meninos? Exatamente, exatamente E hoje é um programa especial, tem que estar aqui esta gente toda É a capital da castanha aqui em Carrasedo Queremos der festa, como é que vocês estão? Olha, estamos bem, viemos hoje Ontem tivemos um espetáculo maravilhoso Ah, então devem ter dormido imenso É isso que eu ia dizer Dormimos mesmo um pouquinho Mas estamos aqui de coração cheio Porque realmente nós já estivemos aqui várias vezes E no próximo ano temos muitos espetáculos aqui pela zona Portanto, com muito carinho estamos aqui Obrigada RTP, obrigado aqui Portugal Portanto, fez pela banda DNA Sempre, sempre que quiserem Está aí a caminho um DVD, é isso? Breve, sim Não, sim, sim Nós no final deste mês vamos lançar o nosso DVD Juntamente com uma música nova também dos DNA Uau, que bom Então vamos conhecer É para os nossos Redes sociais, por favor Banda DNA Instagram e no Facebook também Portanto, é só seguir DNA Não tem nada a saber Carrasedo, uma salva de palmas para os DNA, por favor Muito obrigada, obrigada, meus queridos Continuamos aqui até às 8 da noite E temos ainda muito para lhe mostrar Até porque lá dentro, no pavilhão Rota da Castanha Há muito para mostrar sobre a castanha Que é a rainha desta terra Não tem nada a saber Não tem nada a saber Não tem nada a saber